Eu fiz umas redondinhas assim, ó. Vou colocar aqui. Não mostrei, mostrei só o começo, mas feito tudo igual, gente. Ó, vou colocar umas aqui só pra me mostrar pra vocês aquelas primeiras que eu fiz lá. Olha, gente, o tanto que rendeu isso aqui, ó. Vou colocar aqui, ó, 200 ml de água nessa canela. Vou colocar aqui meia xícara de óleo, ó, tá? Tudo junto, as duas. E aí, pessoal, vou tampar essa panela e vou levar lá no fogo até que ela ficar borbulhando. Esse saquinho aqui, ele tem 500 gramas, é polvilho azedo. Eu vou colocar uma metade dele, tá? Ó, vou tá colocando aqui uma metade desse saquinho, desse polvilho. Vamos ver aqui. Mais ou menos. Se vocês quiserem medir, vai ser 250 gramas. Mas aí eu vou dividir aqui o saquinho. Ó, dividi o saquinho no meio. Vou deixar esse restante lá. Dá pra fazer outra vez. colocar uma colherzinha assim, ó. E aí eu vou tá misturando aqui, ó, pra dar uma mistura, pra misturar esse sal, gente, ó. Gente, a minha água, ela já estava fervendo, já está bem quente, ó. E aí eu vou tá colocando aqui aos poucos e vou mexendo, ó. Tá? Vou misturar. Coloquei um pouco aqui. Vou misturar tudo. Vou colocar o restante, tá? E aí eu misturo tudo isso aqui, tá, gente? E aí ele fica assim, tá? Eu vou tá deixando esfriar aqui pra eu poder colocar o ovo e vou ligar o fogo ali, tá? Gente, então, quando você ver que a massa já tá boa, que você pode pegar assim, ela não tá queimando a sua mão, aí você vai colocar o ovo. Eu vou começar colocando, gente, dois ovos, tá? Colocando dois ovos aqui na massa e vou mexer. Ó. Vou tirar aqui a colher e vou com a mão. Aí você vai amassando ela com a mão, hein? Coloquei mais um ovo e vou mexendo. Ó. Colocando dois ovos aqui, ó. Colocando dois ovos. 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 Vou estar colocando aqui mais um ovo, ó, no total são quatro ovos já. Vou mexer com a outra mão. Ah, você já deu ponto, ela tem que ficar nesse ponto aqui, ó, que você pega, ela escorrega, ó, esse é o ponto certo. E aí eu vou lavar a minha mão, ó, já tá aqui, ó, minha massa pronta, ó, tá vendo? E aí eu vou pegar a vasilha que eu vou colocar, peguei assim um saco de arroz normal, ó, e vou colocar, tá? Porque eu não tenho manga de confeitar, mas quem tiver a manga de confeitar, pode colocar com ela, tá? Porque dá pra você fazer aqui com esse saco. Então, o que que eu vou fazer? Vou passar ali pro saco, ó, vou usar essas duas colheres, uma pra... Ó, vou passar aqui pro saco, um pouco, mais um pouco. Como tá passando já, gente, quase tudo. Ó, não deixa cair essa madeira, porque senão dá trabalho pra vocês. Ó, eu vou tá passando só esses aqui e depois eu passo o resto, tá? E aí, vou mostrar pra vocês. Eu vou tá usando aqui essa vasilha, quem tiver outra vasilha de alumínio pode usar, tá? Porque eu não tenho aqui, então vou usar essa. Cortei aqui a minha ponta, ó, tá vendo? E aí eu vou modelar meus... Meus biscoitos. A forma não tá untada, nada. Vou sem untar mesmo, gente. E vou fazer, tá? O meu forno já tá aquecido em 180 graus. E aí eu vou levar lá. Vou tá colocando aqui o resto do... Da minha massa. Vou levar lá no forno. E volto pra mostrar pra vocês como que ficou na sequência, tá? 180 graus, já tá aquecido há 10 minutos. Então, gente, já tirei tudo daqui, ó. Já tá tudo aqui no meu saco, ó. E aí, ó, tá vendo? Eu vou colocar em outra vasilha também, tá? E volto pra mostrar pra vocês como que ficou na sequência. Gente, então já tá aqui, ó, meu biscoito, ó. Eu já tirei o primeiro, a primeira... Ele tá bem quente, eu já vou tirar ele. Então, gente, eu deixei no forno de uns 25 a 30 minutos. Depende do forno, tá? Eu vou tirar, colocar numa vasilha. Vou assar o restante e vou mostrar pra você o resultado final, tá? Depois. Muito bom, gente. Ó, barulhinho. Vou fazer todos e volto pra mostrar pra você o resultado final, tá? Esse aqui foi o resultado do meu biscoito de polvilho, ó. Rendeu essa travessa aqui. Eu fiz essa bem pequenininha, assim, de bolinha. Mas, do mesmo jeito. Espero que vocês gostem do vídeo. Se gostar, não se esqueça já de deixar o like, de compartilhar o vídeo. E tchau e até o próximo vídeo, gente.